O desenvolvimento da agricultura familiar foi uma das prioridades no ano de 2015. O governo buscou estimular a agroecologia, o cooperativismo e também agregar valor à produção através da agroindústria e do apoio à comercialização. Primeiro veio o trator, depois o carro para vender a colheita e mais recursos para o sítio Araúna. Com os incentivos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF e de outros programas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Silvio Mar passou a investir muito mais na lavoura. Aqui no sítio Araúna, do Silvio Mar e da Dona Denise, toda a produção é orgânica. Eles plantam alface, coentro e tem até couve. Com o Programa de Aquisição de Alimentos, eles vendem boa parte dos produtos para o governo federal, garantindo renda para continuar a produção. Há 11 anos, o casal deixou a fazenda em que trabalhava para comprar este sítio. E em 4 anos, todo o sustento da família passou a vir da renda da nova chácara. O agricultor está feliz com o crescimento dos negócios. Esse programa veio para complementar. Hoje a gente consegue, todo ano, dar uma melhorada em alguma área da produção. É a parte de irrigação, estrutura nas casas, na água indústria mesmo, sempre a gente tem que estar mudando alguma coisa. Em 2015, o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar. Com ele, os recursos do Pronaf aumentaram em 20%, de 24 bilhões para 28 bilhões e 900 milhões. A previsão para 2016 é investir ainda mais em programas voltados para a agricultura familiar. O programa Ater Mais Gestão, que leva assistência técnica e extensão rural gratuita e específica à gestão de cooperativas e associações da agricultura familiar, tem previsão de atender mil organizações no ano que vem, aumentando para 1.500 em 2017 e chegando a 2.000 entidades em 2018. Nós queremos produzir em qualidade, alimentos saudáveis, mas também em quantidade. E para isso nós precisamos instrumentalizar com conhecimentos técnicos, com conhecimentos práticos, mas também com conhecimentos teóricos, com reflexões, as nossas agricultoras e agricultores familiares. Música Música Música